Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, tudo certíssimo aí. Eu vou fazer a resenha hoje de um produto que tá dando o que falar no bom sentido. Eu andei vendo em vários sites de compras aí pela internet de dermocosméticos e ele tá realmente ganhando muitas avaliações positivas aí, realmente 5 estrelas. Tá agradando muita, mas muita gente. Ele foi lançado fazem talvez umas 4 semanas, 5 semanas pra mim e eu esqueci de fazer. Então tá aqui a resenha do FisioGel C. 22%, cadê a câmera? Aqui. Sérum facial. Pessoal, mas não tem como falar sobre essa vitamina C da FisioGel sem falar da vitamina C pura, que é o ácido heliascórbico, e dos derivados da vitamina C. Ah, mas por quê? Porque os dois principais ativos realmente desse produto são dois derivados da vitamina C. Então sempre entra naquela polêmica, qual é mais ativo, a vitamina C, qual é mais eficaz, perdão. A vitamina C pura ou os derivados? Então vamos conversar um pouquinho aqui com vocês. Então vitamina C pura, pessoal, ácido heliascórbico. A gente sabe que a vitamina C pura, a gente conhece todas as propriedades da vitamina C. Então antioxidante, combate radicais livres e assim por diante. Só que o ácido heliascórbico, ou seja, a vitamina C pura, eu vou repetir isso aí durante o vídeo, não tem propriedades físico-químicas que favorecem a sua penetração na nossa pele. Já que é um componente hidrossolúvel, é um componente muito instável, tanto que basta deixar aberto um vidrinho aí de ácido heliascórbico, de vitamina C pura, que ele oxida, muda de cor. Isso vai atrapalhar na entrega da vitamina C propriamente dita. Além disso, quando exposta à luz, a vitamina C pura, ela é oxidada a ácido de hidroascórbico, que é a forma inativa da vitamina C. Então ela é toda delicada, a vitamina C pura. Por isso que muitas marcas lançam mãos derivados da vitamina C, que são super bons, ou muitas vezes até melhores, que a vitamina C pura propriamente dita, ou seja, o ácido heliascórbico. Então o que a Megalabs pensou? Megalabs, MedHealth, nunca sei o nome que fica mudando o tempo todo. Fisogel. O que a Fisogel pensou para lançar um antioxidante diferente do que a gente já tem no mercado e que seja super eficaz com essa ação pró-colágeno e antioxidante. Vamos usar dois derivados da vitamina C pura, que são lipossolúveis. Se é lipossolúvel, vai penetrar mais na pele. Ah, mas é tudo química. Sim, é tudo química, o pessoal da escola básica lá. E quais são as moléculas que eles escolheram, então? Dois super eficazes aí, que é o 3-O-etil, ácido ascórbico, e o outro é o ácido tetraíso-palmitoil ascórbico. Vocês são detalhistas, vocês viram que na caixa está escrito pró-aging. Aqui, ó. Ai, a câmera, gente, aqui me dá um trabalho, tá? Sou eu que faço os vídeos aí. O que é pró-aging? O nome sugere, né? Pró-idade. Então, significa eu conhecer o meu processo de envelhecer, entre aspas, e saber lidar com esse processo de envelhecer e cuidar da minha pele de maneira consciente e saudável. Não é, ah, não vou me cuidar. Não é isso, não. A gente pode envelhecer, mas com a pele legal, com a pele bonita, mas nada artificial. Então, joga um pouquinho contra o conceito aí de anti-aging, que seria anti-idade ou não envelhecer. Então, o pró-aging já é um conceito que eu gosto muito mais. Então, logicamente que tem eficácia comprovada o produto com números bem consideráveis. Como, por exemplo, 90% de redução de rugas e linhas de expressão, ou linhas finas, 90% de aumento da hidratação da pele, da textura da pele e também da firmeza da pele, e 85% com pele mais iluminada e com diminuição ou melhora da flacidez. Tenha atenção que essa é a parte mais importante do vídeo, que eu vou falar dos dois ativos principais do sérum facial C22. Então, o primeiro é o 3-O-etil, ácido ascórbico. Quais são as principais ações desse derivado da vitamina C, do ácido L-ascórbico? É um antioxidante, logicamente. Vai ter uma ação anti-fotoenvelhecimento. O que é fotoenvelhecimento? Envelhecimento da nossa pele causado pelo sol ou pela luz, pela radiação ultravioleta. Também vai inibir a atividade da tirosinase, que vocês com certeza já viram aqui no canal. Tem muitos vídeos meus falando da tirosinase em relação ao melasma, em relação a manchas ou outras escuras na pele. Então, eles inibem essa enzima. Estimula a produção de colágeno, que é muito bom sempre. E como eu já falei em relação à tirosinase, vai ter uma ação despigmentante por atuar nas manchas mais escuras que o melton de pele. E o outro, ativo principal, é o ácido tetra-isopalmitoioascórbico. O que ele vai fazer? Ele vai diminuir o estresse oxidativo na minha pele e os danos decorrentes da ação do sol ou da exposição solar. Além disso, vai aumentar a produção de colágeno também. E tem uma ação bem bacana, pessoal, nas metaloproteinases, diminuindo a ação dessas enzimas. Vocês já ouviram falar em metaloproteinases? Então, vou explicar para vocês o que é. Elas são enzimas que todos nós temos na nossa pele, certo? Só que elas vão estar em uma atividade equilibrada, certo? No entanto, quanto às metaloproteinases, elas ficam, digamos, hiperativadas ou superativadas, que isso ocorre principalmente pela poluição, pelo sol, pelo cigarro, etc. Tudo que não faz bem aí para a saúde. São elas as responsáveis por ocasionar as fugas, a perda da elasticidade da pele. Então, elas são as culpadas. E esse ativo atua justamente diminuindo a atividade das metaloproteinases. Então, pessoal, sei que vocês querem que eu faça sempre o sensorial. Vamos lá. Então, aqui está o frasco. Ele é airless, tá? Ou seja, economiza o produto, né? Já que vai aplicar um pump no rosto pela manhã, após a lavagem do rosto, certo? E, então, vai. Ó, vamos lá. Ó, eu acho até que sai demais, gente, ó. Isso aqui é mais que uma ervilha. Não precisa tanto, não. Pode ser meio pump. Vocês já economizam também. A marca vai adorar que eu falei isso, inclusive, né? É, acho que sai muito um pump, viu, gente? Ó. Tudo bem que aqui é a mão, beleza? Mas um pump acho que está demais. Na boa. Pode ser meio pump, tá? Deixa a pele super bonita. E tem um cheiro, isso aqui, muito bom. Muito bom mesmo. Se bem que isso de cheiro é pessoal, tá? Mas é um cheirinho bem, bem levinho, que vai sumindo quando aplica aí no rosto. Muito gostoso mesmo, tá? Vamos fazer assim, ó. Tá? É sério, lógico, o veículo está no nome, né, do produto. Sempre tem alguém que perguntar quanto que ele tem, então, de vitamina C pura. Então, se a gente juntar esses dois derivados da vitamina C, equivalem, como já está no nome, a 22% de ácido heliascórbico. Certo, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, curtido bastante. Neste, deu para aprender vários conceitos novos, vocês e eu também. Um beijão no coração de todos. Ótimo final de semana e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.